Frutas, verduras e legumes do mês de maio. Quais são os seus benefícios? Frutas, abacate, é anti-inflamatório, ajuda a emagrecer, cuida da pele e controla a pressão arterial. Kaki, protege os olhos, melhora a imunidade e previne constipação. Jaca, melhora a digestão, melhora a saúde óssea, combate os sintomas de asma e combate os radicais livres. Kiwi, diminui os níveis de açúcar no sangue, melhora a memória, humor e aprendizagem e equilibra a acidez no organismo. Maçã, diminuição do colesterol ruim, alivia as dores de gastrite e cicatriza úlceras gástricas e ajuda a emagrecer. Verduras, alho poró, desintoxica a pele, melhora a memória e protege contra doenças cardíacas. Almeirão, previne dores nas articulações, fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater a ansiedade. Louro, auxilia na digestão, diminui a ansiedade e é um anti-inflamatório natural. Legumes, abóbora, previne o diabetes, bom para prisão de ventre e melhora o humor. Batata doce, fortalece os ossos, estimula o cérebro e é anti-inflamatório. Cenoura, possui fibras que auxiliam a limpeza do cólon, antioxidantes que são bons para o coração e é bom para o cérebro e os olhos. Quais desses alimentos de maio você mais gosta? Comente!